Aqui começa o seu resumão do capítulo de quarta-feira da novela A Vida da Gente. Nesse vídeo você ficará sabendo como tudo vai acontecer, mas antes, clica no botão gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma novidade da sua novela favorita. Aproveita e me conta de que cidade você está assistindo. Alice conta para Suzana e Cícero que vai procurar o pai biológico. Cícero reage muito mal, fala que não quer dividir a filha com ninguém. Alice explica que o fato dela querer saber quem é o pai biológico, não significa que ele esteja perdendo, e sim somando. Celina faz o teste de gravidez, deu negativo. Lourenço não consegue esconder a sensação de alívio com o resultado. Ele fala que está muito nervoso porque ele entregou o livro em uma outra editora, e ele vai ter a resposta no dia seguinte. Rodrigo pergunta para Manoela se ela pode ficar com a Júlia na noite seguinte. Vai ter o aniversário de um amigo e ele quer ir. Manoela fala que pode ir ir, e ela vai ficar com a sobrinha. Rodrigo liga para a irmã, conta que vai na festa. Lorena procura Wilson para tentar descobrir onde o avô vai todos os dias. Ele diz, se você não sabe, imagine eu. Lúcio convence Eva a procurar um grupo de apoio. Alice segue o conselho da mãe, vai almoçar com o pai. Ela vai fazer o pai entender que ela está tentando entender sua história. Ela pede para ele ficar do lado dela. Marcos se declara para Dora, e os dois se beijam. Ela admite que está muito feliz. Eles decidem, nos dias seguintes, sair para namorar, fazendo um programa de adulto. O livro de Lourenço é recusado. Manoela e Maria prometem abrir o negócio juntas. Iná pede para Manoela divulgar o baile na rede. Wilson procura Laudelino na casa dele. Lorena conta que o avô anda muito estranho. Ele liga e diz que não vai jantar. E não sabe que horas vai chegar. Wilson janta com Lorena. Celina liga para o Lourenço. Ele está num bar. Diz que está na faculdade. Ela pergunta do livro. Ele diz que depois conta, que no momento ele não pode falar. Rodrigo vai à festa. Deixa a Júlia com Manoela. O irmão promete que chega cedo, antes dela ir trabalhar. Jonas pede para o Kleber providenciar o depósito em sua conta de um milhão. Vai oferecer ao irmão. Kleber questiona se o irmão vai aceitar a proposta. Jonas fala que conhece bem o Lourenço. Rodrigo chega na festa. Se sente deslocado. Nanda dá uma força. Não resolve. Continua deslocado. Até Nina o encontrar. Na entrada do prédio, onde Lourenço mora, Jonas está esperando pelo irmão ansioso. Lourenço diz que para quem não tem contato, essa é a segunda vez em poucas semanas. Jonas pergunta se ele tem um minuto para falar com ele. Lourenço pergunta se é o mesmo assunto. Jonas admite que o assunto é o mesmo, mas o valor aumentou. O que será que vai acontecer? Lourenço vai aceitar a proposta do Jonas? Deixe nos comentários a sua opinião. Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossos próximos vídeos. E clica no botão gostei. É muito importante. Terceiro, eu sou a L��gee. muito. Qual shopping. E aí, E aí,